Por que que foi buscar na rua? A vida é mais gostoso? É mesmo, ou do nada? Anderson Costa Ednal, vota aqui mesmo Ednal, vota aqui Para a safadão, Ednal, vota aqui Ednal, vota aqui Agora já é tarde pra falar De arrependimento Como você só lamei Agora chora todo santo dia Bora aqui Suspeita de Ednal, vota aqui Suspeita, viu? Eu vou contar tudo na frente do juiz Simão, disse mais Cadê você, Fizé? Cadê você, safadão? Que a traidora foi Você, foi você, foi você Ednal, vota A culpa é toda sua Bora aqui, bora aqui, bora Se você de casa, Ednal Por que foi procurar na rua? A vida é mais gostosa? A vida é mais gostosa?